Fala, buscadores de conhecimento e embaixador Rodrigo aqui na área em mais um episódio do Bora Aprender? Na semana passada, a gente estava falando com o Felipe Fulma a respeito dos sensores de monitoramento e como que o profissional de TI atua nesse aspecto. Vamos ver como terminou essa entrevista? Vem comigo! Desculpa a minha ignorância mais uma vez a esse respeito. Então a gente vai ter o profissional lá, mas a gente vai ter esse monitoramento como você acabou de falar. E como que o profissional de TI atua nesse aspecto? Isso mesmo, conforme eu estava comentando com você, ele vai olhar ali, eu tenho um problema que eu preciso controlar a temperatura do meu braço robótico e a temperatura do chassi do meu veículo que ele está trabalhando. Qual é o melhor local de eu colocar esse sensor? Porque no ambiente industrial, por isso que se difere o conceito de IoT para o I-IoT, eu tenho outros tipos de interferências que eu não encontraria no ambiente residencial. Um dos exemplos é todo o chão de fábrica, geralmente no ambiente da indústria, existem motores elétricos. E para quem estudou elétrica, sabe que motores elétricos, eles rodam de uma forma eletromagnética. Temos ali a corrente elétrica que faz aquele motor girar, ele gera um campo elétrico que se expande. Esse campo elétrico geralmente gera tipos de ruídos, interferências eletromagnéticas, todo mundo sabe. Quem nunca estava na chamada no celular, antigamente ligava o micro-ondas, dava um ruído ali. A gente tem ali um campo eletromagnético que interferiu no sinal telefônico. Esse tipo de interferência eu também encontro na área da indústria, que o campo elétrico magnético gerado pelo meu motor elétrico, ele vai interferir na leitura e captação do sinal do meu sensor IoT. Então, o técnico de IoT ali, esse profissional da área de TI, que pode ser um técnico em IoT, ele pode ser ali um engenheiro da computação que entende bem, ele vai olhar e falar, não, eu não posso colocar esse sensor perto desse motor elétrico. Então, o posicionamento desse sensor de uma forma que ele funcione da forma correta é planejado por esse profissional. E depois manter todo esse tráfego de comunicação. Então, eu cito um das funções principais desse profissional de TI trabalhando com IoT na indústria é saber o local certo de instalar, saber definir ali uma comunicação que seja confiável, que seja segura, conhecer que tipo de componente eu uso. Uma das diferenças do IoT para essa IoT industrial é eu não posso utilizar um modem, eu não posso utilizar um cabo no ambiente industrial que não tenha uma blindagem contra esse tipo de interferência eletromagnética. E é esse cara, é esse profissional, esse cara de TI ali que entende de dispositivos de comunicação, que sabe que um roteador comum não tem esse tipo de blindagem e que sabe que na indústria eu tenho esse tipo de interferência, ele tem que ter toda essa ideia, todo esse pensamento, esse olhar crítico e analítico de decidir, é essa lista de materiais que eu preciso implementar aqui. Para que a minha rede seja segura, eu posso ter que configurar dois modems ali para quando um parou de enviar sinal de IoT. Lembra, meu dispositivo IoT, ele funciona através da internet. Se eu não tiver conexão, como que ele vai enviar esse sinal lá para o operador? Então a gente está falando de um profissional de infra. Um profissional de infra. Um cara que entenda de redes, de estrutura de comunicação de roteador, de como você havia falado, né? Isso mesmo, esse cara tem que ter essa especialidade bem voltada para a área de infra para saber instalar esses equipamentos, esses sensores da forma correta. Legal, Felipe. E quais são as principais tecnologias desenvolvidas no IoT na indústria? Então, hoje existe muito uma tecnologia que está sendo bem usual e já implementada em vários dispositivos industriais de automação. O CLP mesmo, que é um controlador lógico, programável, bem difundido na área da indústria, responsável por comunicar com vários tipos de sensores, ele já está tendo essa tecnologia embutida, que é a comunicação ao protocolo MQTT, né? Esse protocolo MQTT, vários sensores já estão aptos a esse tipo de comunicação. E o que é que esse protocolo faz? Ele pega o sinal que o meu sensor está sendo enviado, ele pega esse sinal, envia para um broker, né? Que a gente chama ali que fosse um compartilhador, né? Esse broker, ele é um servidor que recebe esses dados dos meus sensores e compartilham para várias assinantes que a gente chama. Esses assinantes, eles se inscrevem nesse broker. E a partir do momento que o broker recebeu uma leitura de um sensor de temperatura, ele compartilha com todo mundo. Então, essa forma de comunicação, ela é muito... é simples, né? Ela não tem passos complexos. Ela é segura, ela é leve e ela é rápida e ela cumpre a sua função, que é pegar sinais e compartilhar com todos os assinantes. E por essa tecnologia ser desta infraestrutura e arquitetura, ela tem sido muito utilizada na área industrial hoje para quando queremos captar sinais de dispositivos inteligentes, desses dispositivos IoT. Nossa, Felipe, muito legal esses protocolos. É MQTT, você falou, né? Muito legal. Curtiu? Então, não se esquece de se inscrever aqui no canal. É isso aí, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, né? A gente sabe que toda essa área de tecnologia da indústria 4.0, por ser novidade, pode trazer algumas dúvidas, algum termo não ficou bem compreendido. vocês podem estar comentando o vídeo aí. A gente vai estar respondendo e tentar compartilhar com vocês um pouco mais deste conhecimento. Combinado? Não esquece de deixar o seu like.